Sou beijando o mar, simbalaiê, toda vez que me vai repousar Simbalaiê, me vejo só beijando o mar, simbalaiê, toda vez que me vai repousar Natureza, deusa do viver, a beleza, a alma ser Uma flor brilhando a luz do sol, pescador em um bario anzol Pensamento tão lindo quanto o céu, imagina um pouco de papel Indo embora, pra não vai contar, dedo com guia, e manjar Simbalaiê, me vejo só beijando o mar, simbalaiê, toda vez que me vai repousar Simbalaiê, me vejo só beijando o mar, simbalaiê, toda vez que me vai repousar Quando tem um dedo pra aprender Que uma flor é viva pra nascer Com uma flor e minha palha Só o teu escador, que tem que malha o anjo Montiglioli, Montiglioli, Neri Simbalaê, quando o beijo só beijando o mar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar Simbalaê, quando o beijo só beijando o mar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar Cerca a vida desse mundo Vou derrotar sem fronteira Viver um ano em segundos Não as razões me esperar Se cantar comigo Que vale só de verdade Quando me diga o preciso Vou derrotar a verdade Simbalaê, quando o beijo só beijando o mar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar Simbalaê, quando o beijo só beijando o mar Simbalaê, toda vez quem te vai me postar 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 Obrigado.